Completando esse júri, você que não acredita em milagre, você que não acredita em sonho, acha que é tudo fatalidade, não importa. O que você precisa saber é, como disse uma vez, o Chico Xavier, nada na vida acontece por acaso, até as tragédias, por pior que elas sejam. E esse acidente com o avião da Chapecoense tirou a vida de muita gente, trouxe muita desgraça para várias famílias, porque é um negócio de seguro, não funciona, ninguém confia em justiça, e aqui na América do Sul é uma desgraça, é só você pensar nas famílias que ficaram e se eles resolveram a vida deles, pelo menos para dar sequência à educação dos filhos, e isso não aconteceu. Imagine o caso de um goleiro com um futuro, que foi campeão da Sul-Americana em 2016, da Chapecoense, tinha jogado no Juventude, em outros clubes no Grêmio, com 12 anos de história, esse gaúcho de alecrim, que teve que interromper a carreira, mas por sorte encontrou outros caminhos, por força do espírito dele, dessa força espiritual que só ele pode contar, que é o caso do Jackson Fulman, que também é cantor, e cada vez que eu acho que ele lembra disso, se ele foi abençoado de ficar, alguma coisa está escrita para ele fazer, e você já descobriu isso? Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês, com você, Fausto, é muito gratificante essa oportunidade, e a gente vai descobrindo com o passar do tempo, eu vejo que cada um tem seu propósito, e hoje pelo que eu faço, faço palestras, e conto minha história e acrescento algo de positivo na vida das pessoas, que é o mais importante, eu acredito que eu fiquei para isso, para ajudar a pessoa, porque eu fui ajudado lá atrás quando eu mais precisei, e fez uma diferença gigantesca na minha recuperação, fez com que eu hoje estivesse aqui, com um sorriso no rosto, mesmo com muitas cicatrizes, muitos traumas, mas a gente vai vivendo um dia de cada vez, e muito feliz por estar tendo essa oportunidade, de participar do teu programa, e a nossa vida é isso, a nossa vida é um sopro, a gente nunca sabe o que vai acontecer no amanhã, eu sempre falo muito disso, a gente faz muitos planos para o futuro, e esquece de viver o agora, nesse momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente chega daqui, então a vida me mostrou que realmente é um sopro, que a gente só tem o agora, e a gente precisa aproveitar ao máximo. A bela lição de vida, quem conhece a realidade, nua e crua de ter sobrevivido, de um dos mais terríveis acidentes aéreos, pior ainda, por negligência, por incompetência, por desrespeito de companhias que não foram fiscalizadas, é um escândalo, se você for ver o processo, e até hoje as famílias estão aí, enlutadas e sem nenhuma perspectiva, só acontece isso aqui, nessa América Latrina, é isso que acontece.